Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Romanos capítulo 2, versos 9 a 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos chamados ao arrependimento e à obediência. Deus nos convida para termos salvação, a salvação estendida a toda a humanidade. Porém, Deus vai julgar segundo o nosso conhecimento e as nossas obras, e toda árvore que não der bom fruto será lançada fora. Oremos? Grande e eterno Deus, Deus onisciente, que sonda os nossos corações, Senhor, nos dê discernimento, ó Pai, para que possamos ser pessoas de bem, pessoas que buscam fazer a Tua vontade. Sabemos que tribulação e angústia virão, e também a paz e a glória e a honra, de acordo com o nosso proceder. Então, Senhor, nos ajuda neste dia com o Teu saber, com o poderoso Espírito Santo em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto